A questão é de 118, o texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza-se pior. Na exposição Artista Presente, no MoMA, em Nova Iorque, a performance Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas. Ela repetia a mesma postura, sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Não é bem relacional adentrada no museu, e sim, né, da performance dela, né, com o público, né, a obra de arte dela, assim, com o público, tem uma verdade escrita relacional, mas não é bem relacional ao museu, assim, com a população, né, com as pessoas aí. B, a abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público, pegadinha, porque, assim, é uma obra de arte, não é educacional, assim, diretamente, educacional que tá muito específico, então não é bem educacional, referido à educação. C, redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas, redistribuição, não, né, pegadinha aí também. E D, negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa com quem interage, essa tá mais certa, né, porque é uma colaboração, ela observa a pessoa e a pessoa a observa, então tem uma colaboração aí, uma interação aí entre pessoa e artista, né. Então, por isso que é a letra D. E é, aproximação entre artista e o público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte? Não, assim, pegadinha também, né, porque se for olhar, né, é que rompe a elitização, mas não é bem isso, elitização, porque o artista, ele interage com o público de qualquer forma, né, então não fica assim só o artista, né, aquela elitização só do artista, então por isso que não é bem essa, então pegadinha, tem que prestar muita atenção aí no enunciado, né, e nas questões também, né, nas alternativas aí, né, perdão, viu gente.